Quando o verão chegar Eu quero ser mais forte Sem medo do outro Tenho motivo pra chorar Quando o verão chegar O sol mais forte E vai nos oferecer Viver é preciso viver Por isso vem Não pare de sonhar Ó Deus no coração Sonhar é mais que verdade Por isso vem Onde eu sou mais forte Preciso de você Pra sempre, sempre ao meu lado E aí? Eu quero ser mais forte Eu quero transformar Em amor Onde é melhor Pra minha vida poder viver Por isso vem Não pare de sonhar Com Deus no coração Com Deus no coração Seja mais que verdade Por isso vem Contigo eu sou mais eu E o quê? É que eu me rodeio É sempre, sempre ao meu lado Sempre ao meu lado Quando o verão chegar Eu quero transformar Tu foi amor Só você Não pare de sonhar Não pare de sonhar Conveco ele